Mano, isso tem que dar certo, a gente não pode... Não, acho que vai dar... Ô Vinicius, você não tá botando ponto em velocidade não? Não, eu tô sem, eu tava sem shifts. Ah, tá. Agora eu tenho colocado no mínimo... Nem tenho colocado mais 250, tenho colocado 245, porque ela fica rápida e o restante só em HP. Deixa eu ver, a stamina não tá com 900, tá ruim não? Já... Bastante coisa. É, eu tô... Eu quero ver a minha, até que level vai, mano. Eu acho que 71 vai ser o máximo dela, e ela tá bem bostinha ainda. Será que vai anoitecer? Porra, a gente também é burro, a gente não olhou a hora, hein? Vai anoitecer. Tem que esperar passar a noite. Anoitecer! Saudade do dragão, véi. Ah, eu não tenho o mínimo de saudade daquele cara. Porra, adoro dragão. O próximo que a gente pegar aí, se ele tiver... Uma velocidade mais regulada aí, tudo bem. Mano, pensou um dia a gente fazer o que a gente fez hoje na águia, a gente fazer com dragão, véi? Puta que pariu, a gente sai com cinco dragão, mano? Putz! Nossa, mano. Caraca, velho. Não, imagina cada um no seu dragão e mais cinco ainda descontando ainda. Nossa senhora. Meu Deus, vai ser uma zoeira... O que é esse negócio vermelho aqui? Aonde? Caralho, viado! O quê? Nem sei onde que você tá, cara. O que que você achou? Caralho, mano. Eu acho que é um bagulho do boss. Cadê, meu querido? Ah, não. Caraca, véi. Tamo chegando lá, eu te mostro, mano. Tá, beleza. Vem te dar uma escandalosa aí, mas eu não entendi nada do que tá acontecendo. Ai, amiga! Isso é um bagulho do babado, ó. Tamo chegando aqui na estrutura. Caraca, véi. Tem um drop ali. Tá ligado aquele bagulho do... Da outra série que a gente tem lá, que ganha... Tipo, tem um troféuzinho. Tinha um negócio vermelho assim, ó. Do nada, no meio do deserto ali. Vermelho. Oxe. Eu pensei que era a parada. Aí é um negócio... Que era drop. É um negócio de pôr na cabeça, ó. Vou pôr aqui a cabeça. Ah, minha cabeça. Ah, igual o seu, mano. Ah, que merda! Eu pensei que era uma foda. Ah, invejosa. Ah, mas se foder, mano. Mó invejosa, mano. Porra, que que eu quero isso aqui? Ah, sei que eu tô lindão, mano. Eu tô lindão aqui, Diomênio. Quem serve isso daqui, Di? Ele... Será que ele é melhor que a nossa luta no deserto? Ah, sei lá, mano. Sei que ele é mais camuflado, é bonitão, é todo verde, tem um cabelo estiloso, de emo, maluco. Ah, que merda! Eu pensei que era um bagulho mó foda, eu já tava me achando aqui. Porra, pica, tá ligado? É uma merdinha do bagulho que a gente já tem. Ah, se foder, mano. É, já vai fazer seis horas da manhã. A hashtag chateou, velho. Que merda. A hashtag chateou, é. Minha, tá amanhecendo. Esse horário é muito bom, mano, pra vir pro deserto. Vai lá, ô, Di, tá na tua mão, velho. Que que eu faço? Vem cá, vem, vamos treinar aqui, cara. Vamos treinar aqui, ó. É. Você vai ficar aqui, ó. Fica aqui, ó. Pode ficar pousado aqui. Ah. Porque o dragão não vai vir em cima de você. Fica aqui de boas. Então eu vou vir com o dragão aqui. Eu vou vir com ele aqui de uma forma que ele entra aqui. Na hora que ele entrar, eu vou tá vindo pra cá. Ele vai tá vindo atrás de mim, é, é, loucamente ali. Então quando você vê que ele tá preso nas grades. Mano, é só você descer aqui, ó, voado. Aqui, ó, vem no portão, ó. Aperta pra fechar, ó. E sai voado, mano. E sai, tchau. Já era. Prendemos o dragão, entendeu? Eu acho que isso eu consigo fazer, hein, galera. Uh! Eu acho que sim, né. Eu fiz isso sozinho, caramba. Nossa, cara, tá... É isso aí. Não precisa esclarecer também, não, né, velho? Não, eu tô dizendo pra você que é muito fácil, pô. Eu fiz sozinho, pô. Peraí, é rapidão só que a gente tá gravando, mas... Dois minutinhos. Não, pode participar da gravação, galera. Não, não pode não, não pode não, não pode não. Lixo. Porra nenhuma. Também não quero agora, lixo. Não quero, lixo. Então, beleza. Ó, vou tentar chamar um dragão, hein. Vai lá, vai lá. É muito easy, cara. Bora lá. O papel... A parte mais difícil é essa que eu vou fazer aqui, cara. Porque... Não, mas você é você, né, velho? É mito, né, mano? O cara é mito mesmo. Não, apesar de que agora eu tô com... Não, não, você é mito pra caramba. Eu tô sem lag agora. Sem lag é mais easy de fazer. Isso aí, é isso aí que eu gosto. Só não esquece de ver se é fêmea, tá, amor? Não. É, amor. Ah, tem um monte de dragão lá embaixo. Eu acho que é fêmea, porque tá lá dentro do ninho, cara. Pode ser traveco, é? Pode ser bicha. Pode ser um... Eu vou lá embaixo e lá vou lurar ele. É, bicho. Vem, amortão. Caramba. Ai, caramba, é de fogo. Nossa, senhora. Nossa, mano. Morreu. Você é louco, parceiro. Cadê ele? Vem, 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 negão. Ó. Tô ligado, hein. Tá vindo... Eu tô com medo, time. Ai, caralho. Vem, vem, vem. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai, vai, vai. Pode ir. Agora fecha, hein. Só fechar, mano. Fechei, fechei. Aê, time. Fechei, fechei. Uhul. Servi pra alguma coisa. Deixa esclarecendo uma... Agora ele vai tentar fugir, mas eu consegui, ó. Bem, galera, esclarecendo uma parada. Vocês viram que lá no episódio do ArchiCraft eu prendi um de Poison. Só que eu trouxe o Vinícius aqui na sequência e, mano, o bicho sumiu, cara. Não sei o que aconteceu. Então, bora lá, cara. Vamos agora ver quantos dados a gente vai precisar aí pra derrubar o dragão. Ele vai ficar louco ali, ó. Olha lá, querendo sair. Pode ficar ligado, mano. Porque se ele sair daí, a gente tem que sair correndo, hein. Ah, eu nem tô atirando ainda. Tô matando as formiguinhas aqui. Não, Vinícius. Olha lá, querendo sair. Ah, lá. Será que ele vai sair por ali, mano? Ah, lá. Viu? Não dá pra ele sair por cima, mano. Não sei como aquele dragão de Poison fugiu dali, mano. Ué, por que que tá esse tempo escuro assim, cara? Que troço ridículo. Tá, deixa eu pegar aqui a parada. Pô, mano, o cara tá lá matando formiguinha, ao invés de estar atirando no dragão. Calma, amigo. Eu tô comendo ele sair dali e a gente... E vir em cima de mim. Tá falta de claridade aí que tá chato. Nossa, esse barulhinho de peito é foda, né? Que ilícito. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu tô acertando, será, mano? É, isso aqui tá chato, mano. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou ficar bem aqui, ó. Com a minha águia do lado de mim, né? Porque... Se ele sair dali, mas... Ih, quebrou, hein? Cara, ele tá destru... Ele tá quebrando a parada, velho? Tá quebrando, tá quebrando. Pô, dá tiro aí, mano. Pô, dessa distância aqui não tem como errar, não, mano. Pera aí, cachorro. Para de jogar pressão. Eu nem sei se ele é macho ou se é fêmea. Deixa eu até ver isso aqui, ó. Cadê? Fema ali. É, femali. É, fêmea. Beleza. Trouxe pelo menos um que é fêmea. Ô, Vini, faz o que eu fiz. Acho que é melhor você ficar perto da tua águia, hein, mano. Sua vida é louca, tio. O que ele tá tirando? Ah, é? Então tá bom. Eu acho que ele vai cair. Ele já tá ficando desesperado? É, ele tá ficando desesperado mesmo, mano. Também acho. É a parada, mano. Quando ele cair, a gente tem que correr lá muito rápido, pegar o leite e matar ele se quiser ou deixar ele embora, tá ligado? Não, embora é o caralho. Vamos matar essa porra. É, o primeiro dragão que a gente vai matar aqui, esse merda. Se der tempo, né? Cara, eu só não tô entendendo por que esse tempo tá escuro desse jeito, cara. Eu acho que é sombra, mano. Ih, sombra, cara. Já é 6... Ah, é 620. Dá montanha, mano. Ih, caralho. Caiu, caiu, caiu. Corre, moleque, corre, moleque. Corre, moleque. Tem que ser rápido, meu. O torpô dele volta muito rápido. E agora? O que a gente faz? Acesso do inventário, pô. Olha o leite ali. Catei o leite. Mata ele agora, mata ele agora. Pega, pega o... Vou matar ele. Será que vai dar tempo? Ah, sei lá, mano. Quanto que ele tem de vida? Vê aí. Sei lá, mano. Não sei quanto que ele tem de vida, não. Vê aí, mano. Não sei, não, cara. Não quero saber, não. Mano, mede a porrada, pô. Ah, não. Vai dar tempo, mano. A inconsciência dele tá alta ainda. Tá alta? Ah, ele tá com 1800 de vida ainda, cara. Ele descendo. Tá continuando batendo, velho. Dá pra matar. Você pegou leitinho? Você pegou leitinho? Peguei tudo. Demorou, demorou. Ó, tá descendo mais rápido agora, hein. Tá quase meia barra. Caramba. Matou, matou, matou. Putz, que susto. Que susto, mano. Puta que pariu, mano. Você correu também, Didi? Dá pra gente pegar... Mano, meu coração gelou, velho. Puta... Mano, eu tava correndo já, viado. Eu pensei que ele tava subindo, mano. Puta que pariu, velho. Vê onde que ele quebrou aqui, Didi. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele quebrou o teto? Ele quebrou o teto, mano. Olha lá, ó. Quebrou não, cara. Era assim? Não, o teto era assim mesmo, era assim mesmo. Se ele tivesse quebrado, ele tinha saído, pô. Mano, ele quebrou alguma coisa, viado. Não, ele deve ter dado muita porrada, tá ligado? Por isso que saíam uns cascos da parada, mas é... Ia aparecer que ia quebrar, mano. Eu acho que aquele teto ali, ele quebrou, hein? Não, o Seilin lá em cima, ele não quebrou, não. E, mano, ele voou lá e não conseguiu sair. Então, assim, mais um mistério aí. Como que o dragão de Poison conseguiu fugir dessa parada, velho? Ô, Didi. Poison. Vê se você pegou alguma coisa aí de especial dele. Não dá pra colocar o leite na águia, não? Ih, não dá não, mano. Calma aí. Vê se você pegou, tipo, a parada especial dele. Só que se eu botar o leite na águia, ela vai beber? Não, nem põe, nem põe, nem põe. Melhor não arriscar. Ah, já botei já, mano. Tem carne aqui, pô. Ela vai dar preferência pra carne, pô. Deixa eu ver o leite. Eu nunca vi, mano. Nunca vi o leitinho. Caralho, o bagulho já veio... Já me até enlatado, viado. Moleque, a parada é industrializada, cara. Que pô é essa, mano? Bizarro, cara. Cinco potinhos de leite. Ô, Didi, mas vê aí no seu inventário, mano. Se você ganhou alguma paradinha. Ô, tem 27 minutos pra... Ih, eu acho que ela pegou, hein. Ou não? Tinha só cinco? Eu nem lembro, cara. Se só tinha cinco. Ih, agora eu fiquei em dúvida. Eu vou tirar daqui, mano. Eu acho que ela tava tomando leite. Tirou daqui. Caralho, que tal. O bagulho bem boa. Ih, mano, mas não, não. É melhor deixar dentro dela. Pô, de 26 cai pra 6 minutos só, mano. Vai, vai. Vambora, então. Vambora, vambora pra casa. É, vamos em casa armazenar? Bem, galera, a gente vai lá armazenar e depois volta aí. Ô, Didi, vê se você catou a porra do bagulho especial dele, cara. O surfur, né? Ah, não. Você diz o quê? É um drop especial dele, cara. Esqueci o nome, mas não é surfur, não. Mas dropa de qualquer um ou é só da fêmea, só do mágico, só do alfa? Então, cara, eu acho que dropa de dragão, cara. É o item pra chamar o boss. Lembra que eu falei pra você? Não, não. Tô ligado o que você tá falando, mas eu não sei qual o nome do item, pô. É, só cê vê um item mais diferente aí. Diferente? Não, não tem, cara. Não tem nada, não. Às vezes não dropou dele, então, mano. Não tem nada no seu inventário, não? Não, no meu também não tem nada. Então, mora lá pra casa. Ô, de boa, hein, mano. Porra, de boaça, velho. Viu? De boa, né, mano? Porra, de boa, né? De boaça, velho. De boaça, mesmo. De boa, né, mano? Ô, mas eu fiquei com medo ali do dragão levantar, velho. Viado, quando a... Nossa senhora, mano. Quando ele morreu, que ele subiu, putz. Pensa num cara que já tava cagando, saindo correndo. Cada um por si nessas horas. Quantos dados você gastou? Eu tô com... Eu gastei... Eu tô com 87, mano. 87? Eu gastei 16. É, eu tô com... Eu gastei... 23. Não, 13. 13. Ah, então no total vai dar... Dá uns 30. 47. Não, aqui 47, tá doido? Dá uns 30, mano. Não sei que tá doido. 13 com quanto você foi? Eu gastei... Ah, não. Eu gastei 26, mais... Quantos seus? Mais 13. Ah, então dá 39. Ah, pouquinho, mano. Até que não foi tanto, não. Não, foi de boa. Pô, outra tempestade, né? Por isso que o tempo tá assim. Pô, a treina ali no meio do bagulho é bizarro, cara. Mano, eu tava com medo de ele levantar e matar a gente. Mano, se ele levanta ali é uma baforada só, filha. Todo mundo vai pro salão. Já era, não. Já era. Não, o bom é que ele não mataria as águias. Então, daria pra gente renascer. Tem duas camas lá. E pegar nossas águias, pelo menos. É, os itens a gente ia perder, cara. Porque não ia ter como a gente chegar lá perto dele pra pegar item. Beleza, chega em casa, já. A não ser que a gente fosse lá. É, eu tô em casa também. É, minha águia tá level no máximo já. Que bosta, hein? Puta que é merda. Ah, cara. Pegou level... 71. Pô, mas o problema é que a gente também não tem uma geladeira, mano. Pra guardar o leite. Uma geladeira adequada. Essa geladeira aqui é boa, mas ela é uma geladeira primitiva, entendeu? Ah, tá valendo. Cadê o leite? Ah, tá na águia. Vê quanto tempo que ela vai durar lá. Pô, eu tenho que botar no meu inventário e sair correndo, mano. Vai estragar. Cara, você tá muito ridículo com essa roupa, velho. Meu Deus, sério é o mesmo. Cala a boca, meu Deus. Ah, é uma hora só, mano. Uma hora, cara. Ah, uma hora. Tá bom, cara. Era 26 minutos. É, mas tipo, a gente não teria que ir lá agora e pegar um ovo, entendeu? Pra botar pra chocar, pra poder aproveitar esse leite aí. E aí